A enfermeira Maquiele de Moraes trabalha no setor de imunização da Secretaria de Saúde de Coronel Domingos Soares. Nesta quinta-feira procurou a sétima regional de saúde em Pato Branco para retirar as doses destinadas ao município. Lá no nosso município de Coronel Domingos Soares, a gente vai já estabelecemos um cronograma, vamos começar a vacinar os idosos e o público que o governo já estabeleceu as prioridades e a gente já tem o cronograma para estar vacinando no interior a nossa população e na sede do nosso município também, onde a gente tem a nossa sala de vacina. Para dar início à campanha de vacinação contra a influenza, que começa na segunda-feira, 25 de março, a sétima regional de saúde recebeu 10 mil doses da vacina, que serão distribuídas às secretarias de 15 municípios da micro-região de Pato Branco. A gente recebeu hoje, né, acabamos de receber 10 mil doses de vacina contra a influenza para ser dividida nos nossos 15 municípios. Ele vai equivaler mais ou menos a 9% da nossa população alvo, tá? Então a gente fez a entrega hoje, né, vamos fazer também no dia de amanhã para que eles já possam se organizar para começar o início da campanha ali no dia 25, na próxima segunda-feira. E Janara explica que a vacina é trivalente, protege contra três cepas de vírus que circulam no país. Todo ano a gente tem uma alteração para que seja utilizada a cepa que está circulando na região. Então nesse ano a gente teve ali, ano passado em outubro já foi definido pela Anvisa e a gente recebeu já uma nova leva com as cepas agora desse ano. Então são a A-Victoria, da H1N1, a A-Tailândia, da H3N2 e a B-Alcer, da linhagem B-Victoria. Para esta campanha de vacinação contra a influenza, o Ministério da Saúde estabeleceu 18 grupos prioritários. E diferente dos anos anteriores, não haverá uma data específica para cada grupo. As pessoas que foram elencadas podem procurar as unidades de saúde do seu município em qualquer dia da semana. Grupos prioritários, crianças de seis meses a menores de seis anos, crianças indígenas de seis meses a menores de nove anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.